nintendo ban e no vídeo de hoje vamos mostrar a nova aquisição do canal um monitor para ser usado né no computador gamer do canal que ainda está sendo montado e embora eu tenha feito ciência da computação eu estou há 14 anos sem atuar na área a gente acaba ficando desatualizado então agradeço demais e mais mesmo a todos que contribuíram para eu me decidir em qual monitor pegar e já falo para vocês né que não é uma tarefa muito fácil não vou citar nomes foi tanta gente que me ajudou que eu seria injusto citando o nome de apenas alguns então vamos ao que você tem que levar em conta quando você for comprar um monitor o tamanho lógico é um tamanho que você consiga pagar e que você consiga pôr na sua parede no seu móvel acho que é mais o pagar né porque quanto maior não sei vocês mas a gente sempre dá um jeitinho né a outra coisa também é assim as especificações né então 4k ou 2k quantos hertz ele aceita a digamos assim quem entende bem da área sabe que a quantidade de hertz no monitor não é a quantidade de fps né são coisas diferentes mas a grosso modo a quantidade de hertz hertz acaba refletindo na quantidade de frames né por segundo fps que ele acaba trabalhando tá então me desculpe aí quem entenda mais mas eu vou me referir a hertz como se fossem os fps então a primeira assim digamos a primeira opção que eu tive foi comprar um de 28 polegadas da Samsung 4k só que daí eu fui ver o para você conseguir jogar no 4k e ser monitor de 75 frames né 50 75 hertz para você conseguir jogar 4k com 60 frames que acho que é o mínimo para você ter uma boa qualidade uma boa jogabilidade tem que ser um computador muito potente de repente até posso conseguir montar um computador que suporte isso só que o problema é que eu não vou ficar trocando placa de vídeo todo ano por quanto tempo o meu computador vai suportar trabalhar nessa faixa mínima aí de 60 então eu acabei vendo que o 4k é muito top é muito bom mas para o meu poder aquisitivo acabava não sendo tanto assim então eu acabei desistindo desse monitor e eu acabei vendo o que seria melhor para mim e eu acabei pegando um monitor ultra wide mais largo e também acabei optando por uma taxa de frames mais alta o monitor ele é um lógico ele não é lá o full hd né porque ele acaba sendo mais largo então ele é um pouquinho superior mas digamos assim né na na altura ele acaba sendo lá o 1080p até gostaria de pegar um 2k que seria perfeito para esse tipo de monitor só que daí né o digamos assim não sei porque acabei desistindo né acabou não ficando tão interessante então eu peguei um monitor que tem o freesync a queria muito g5 só que ele acaba sendo muito muito mais caro né triplica o valor e agora com as placas da nvidia né as séries 1000 e 2000 elas tendo esse digamos assim não diria um suporte né você podendo ligar elas no no freesync ele agindo como se fosse um g5 eu achei que ficou fantástico acho que mesmo que não fique perfeito para nós que temos um poder que se tive um pouquinho mais baixo por vai ser uma mão na roda então eu peguei um monitor que tem 144 hertz né de taxa de atualização como ele não é 4k nem 2k que até gostaria um 2k então eu não preciso ter um computador tão robusto para conseguir atingir essas taxas e se eu tiver um computador que ultrapasse isso eu vou conseguir manter ele por mais anos até que a minha placa de vídeo não aguente então acabei pegando um monitor grande que eu gostei bastante tá eu vou fazer um unboxing rápido vou mostrar ali o monitor rapidamente não vou entrar em muitos termos técnicos porque você acha vários canais no youtube aonde o pessoal só mexe com isso são geralmente vendedores técnicos que trabalham em loja e o serviço deles acaba sendo perfeito tá então não vou nem entrar em tantos detalhes técnicos só mais mostrar como é que regular altura tal é quais portas que ele tem e depois de um tempo usando monitor eu faço um novo vídeo falando que eu achei então vamos agora para o unboxing a jato esse é o monitor gamer lg led 34 polegadas 34 uc 79g b o modelo dele ultra hard curvo com full hd é free sync display port 144hz e taxa de atualização de um milissegundo ele conta ainda com screen split e vamos finalmente conhecer esse monstro como ele é ips essa tela curva acaba sendo muito boa para você jogando sozinho eu acho que não vai comprometer tanto assim se você for jogar ou assistir um filme alguma coisa se você tiver mais pessoas assistindo então vamos lá só você tem uma ideia de tamanho se você por ele quase encostado na parede você vai ficar praticamente com 27 tá mais ou menos a 27 centímetros de área né digamos assim perdida você tem que tomar em conta né o pé dele não é muito pra frente mas chega a ser praticamente 9 centímetros pra frente da tela então se você gosta por o teu teclado muito perto da tela não achei eu achei até que ia ser pior pelos reviews que andei vendo mas não digamos assim não deu tanta coisa assim já agora na largura ele tem praticamente 83 centímetros desculpa se a medição não ficar perfeita mas eu não vou arriscar arranhar aqui o meu monitor né e na altura mínima dele ele vai dar ali uns 45 centímetros tá posso estar então errando um pouquinho mas acho que vocês entendem agora vamos ver as regulagens que esse monitor tem pra regular vou apertar aqui só pra não vou pôr a mão só como apoio vou por embaixo aqui acho vai ficar melhor então ele tem uma regulagem pra cima chegando a ficar com 57 centímetros pra você descer é muito fácil é um sistema muito bom ele tem aqui uma angulação relativamente grande e uma angulação para baixo essa já não é tão grande assim ele ainda conta com uma leve inclinação para um lado e para o outro estão só mostrando a regulagem mais uma vez né você pode por ele para cima e para baixo a inclinação essa outra inclinação e ele ainda conta com uma inclinação para um lado ou para o outro vamos falar agora das é das todas as entradas e saídas que ele tem ele conta na parte de trás com uma display port 1.2 uma conexão 3.0 quick charge duas usb 3.0 2 hdmi 2.0 ou entrada para o carregador né para fonte alimentação uma saída para microfone e uma saída para dispositivos de som externo em relação acessórios ele vem então com uma fonte tá e a tomada já no padrão aqui brasileiro três pinos eu acho muito bom quando a fonte é separada você tiver qualquer problema com a fonte você só leva e compra outra né e já se for embutida no monitor e você tem que levar o monitor inteiro e ficando sem ele veio também com o cabo hdmi e ele veio também com o cabo display port achei bem interessante porque olhando cabos aqui de qualidade né eles estão em média não sem reais então foi ele já vim com o cabo ali por mais que você pague caro no monitor né eu achei interessante tem muita coisa que você paga mais caro e às vezes não vem então só precisa ter uma diferença para assim o próprio monitor aqui do notebook é essa sensação dele chover colado que é que aqui está torto se deve até ela ser curva a tela curva era muito pouco curva tá como é uma tela IPS você pode estar olhando em qualquer lado que você não vai ter aquela distorção de imagem então eu ouço muito falar né que a tela curva ela poderia ter o problema de uma pessoa do lado não ia conseguir ver direito você não consegue ver um filme alguma coisa assim mas sinceramente eu não senti essa diferença então parece que o monitor né o que eu estou realmente fazendo o review né o monitor de lg está totalmente torto mas é devido à curvatura da tela tá e digo que é muito pouca só para vocês terem uma ideia ó a deixa eu fazer uma coisa aqui ó digamos que eu vou pegar e vou copiar alguma coisa de uma pasta sei lá vou pegar aqui um cartão micro sd e eu vou pôr aqui os meus jogos tá eu tenho aqui os meus jogos eu vou vir aqui no meu hd externo e vou pegar aqui os jogos para passar para esse cartão e reparem como vai ficar espremido ó tá vendo ó tá bem espremido agora que que eu vou fazer eu vou pegar e vou deixar a imagem só na tela do fundo então somente segunda tela eu estou usando o notebook tá porque o meu computador tá vazio tá não tem quase nada não tem nem placa mãe nem processador nem nada né é olha a diferença que deu então deixa eu dar e eu não tô nem ajustando a imagem aqui tá eu tô usando aqui negócio bem sacaneado ó então ó olha a diferença que deu o tanto a mais que eu tenho de tela eu consigo praticamente deixar isso aqui aberto ó em o que tem por cento no no meu computador tá ó ó isso aqui seria um pouquinho menos e eu consigo mexer nos dois ao mesmo tempo a diferença o ganho de com a imagem assim ou seja com o ganho com a tela é 30 por cento mas isso acaba se refletindo de uma forma onde parece que você tem dois monitores de repente dois monitores poderia ser melhor só que você não quer ter muito espaço assim você quer comprar não quer investir em dois monitores eu achei esses monitores estendidos né o puxa eu achei o ultrawide aí uma sabe assim achei fantástico eu gostei demais eu não imagino nem trocando ele por dois monitores então aqui você consegue trabalhar em alguma coisa e ao mesmo tempo você consegue ó abriu aqui estaria o vídeo do youtube no tamanho normal você consegue reduzir um pouquinho de nada você consegue assistir um vídeo no youtube no tamanho bacana e ainda mexer no trabalho você consegue digitar um texto e fazer duas funções ao mesmo tempo sem que te atrapalhe então só para vocês terem uma ideia né o que seria um monitor ultrawide eu não vou nem pôr jogos aqui tal porque daí se você vai achar vários canais aonde vai fazer esse tipo de review de uma forma superior né a o que eu faço mas eu queria mais assim que você visse né na minha opinião o que que é um monitor ultrawide tá eu gostei muito desse monitor até mesmo eu via falar bastante de casos de deixa eu ver aqui de ele ter vazamento na tela né então deixa eu ver se as pessoas falarem que ao comprar aqui ficava laranja ficava vazando laranja assim para cá ou para cá eu até procurei comprar pela internet porque você compra numa loja eles te mandam chegou na tua casa tem loja que você tem lá 48 horas para ir na própria loja e trocar por outro e tem loja que chegou na tua casa simplesmente você tem que acionar a garantia já comprando pela internet se viesse com esse problema que o que que eu poderia fazer poderia devolver porque é uma compra online e poderia comprar em algum outro lugar ou simplesmente desistir desse monitor o meu veio então perfeito tá o preto dele fica realmente preto não tem aquele vazamento de tela tá onde fica manchas na tela ou fica estranho quando você põe um filme muito escuro o meu eu tive a sorte né de ter certinho eu vi muitos relatos em foros das pessoas reclamando dessas manchas até pessoas que tinham poucas manchas acabaram a meio bem pouquinho vou acabar ficando mesmo né tá aí o monitor gostei demais para o canal por enquanto né enquanto eu não uso no computador me ajudou bastante porque eu consigo por o nintendo switch estão vendo aqui ó a doczinha né do nintendo switch para rodar nele e daí eu capturo a tela direto aqui pelo computador e não preciso ficar montando toda uma prafernalha né atrapalhando ali a televisão né que daí minha família tá vendo filme novela tipo de coisa teve a cabo né então eu tenho aqui meu cantinho gostei muito do monitor mesmo a hora que eu usar no computador daí sim eu vou configurar ele certinho para usar somente ele mas não tô usando né como essa função de monitor é basicamente só para fazer as capturas para o canal mas nossa é fantástico tá a quando a gente compra e parece que a tela é gigantesca agora para mim lógico quando eu tô mexendo no notebook eu mudo para para ali né daí realmente a diferença de tela é absurda mas assim olhando já não parece ser tão grande né então olha quem quiser comprar esse tipo monitor não é o melhor que o teu dinheiro pode comprar mas pelo custo dele acaba sendo bem mais caro né do que até um full hd né de uma polegada um pouquinho menor 29 polegados 28 né mas por recomendo bastante gostei demais a velocidade dele é muito boa né ele tem uma taxa de atualização de 144 megahertz a imagem dele é muito bonita e essa parte de ser ultra né ultra widescreen eu vi as pessoas falaram que valia como se fosse dois monitores daí você fala poxa mas é só 30 por cento maior só que esse 30 por cento maior você dá uma diminuidinha no programa que você está fazendo ali no editor de texto no vídeo do youtube no vídeo do filme e você consegue encaixar brincando uma coisa do lado da outra e você consegue fazer duas tarefas ali né praticamente ao mesmo tempo então monitor top recomendado só cuidado com aquele defeito de ter né aquela aquele vazamento do laranja ali na quando você está com ele com a tela preta né como estão as minhas laterais agora o meu não veio com esse problema eu estava preparado para isso até ia devolver se viesse mas tirando isso aí só tenho elogios né e depois quando eu tiver o computador montado daí eu falo sobre esse monitor realmente é você jogando é só full hd até mesmo quando eu fui pegar fui puxa podia pegar um daqueles 2 2k né que seria uma resolução maior só que daí tem que ter muita máquina também para rodar uma coisa dessa às vezes quando você monta o computador você até consegue rodar mas passou um dois anos já não roda mais então falei não não vou gastar o dobro que eu já gastei nesse monitor para daí tem que ter um computador de ponta e dali um tempo eu já não consigo mais manter a placa de vídeo vou ter que mudar e você sempre está gastando muito né o problema é que quando você acostuma com uma qualidade você dificilmente vai conseguir regredir então para mim eu tenho né assim quero jogar no computador acho que full hd tá bom que daí eu consigo pôr as resoluções no máximo né com o computador que eu vou mostrar vou montar vai me dar um bom tempo vários anos né que eu consiga jogar desse jeito e quer jogar em 4k daí você vai para televisão ali investindo em uma boa TV né 4k que nós temos várias hoje em dia no mercado então isso aí monitor recomendado espero que tenham gostado do vídeo um abração e até o próximo tchau